Ei, vai ter merenda! Espoleto! Saque do moleiro! Ei, ei, ei! Escreve só, vai dali! Tu tá no meio! Gustavo! Ei, ei, cuida dele! Ele me deu! Sussurro, meu! Primário! Como? Vamo! Puta, pareu! Valeu, valeu! Vamo! Vamo! Vamo, caralho! Vamo! Olha como a torcida do Grêmio é linda lá! E aquele jogador ali, o que tu acha? É? É, o Galdino! Eu gostaria de ter o Galdino no meu time, né? Também essa competição já era! Tô pela sul-americana!